Estamos aqui no Jardim Botânico em Curitiba, uma beleza de jardim, coisa mais linda do mundo. Parece que está fechado a estufa para a reforma. Estufa o meu botânico. É um açaízeiro. Açaízeiro onde? Lá dentro, está cheio. Olha, que legal. Tem até um cacho, olha lá. Estou criando açaí.